E aí Nossa que lugarzinho Qual? Vamos ver? Então vamos para... Aqui para loadout é rápido Qual lugar, qual lugar? Vamos, vamos, vamos embora, vamos ali mesmo Aqui ó, rápido e aqui ó Tá, vamos lá, vamos lá Vou cair nessa casa vermelha E aí volta lá para... Olha os caras nas costas E aí A gente que sei Eita, fui lá para baixo Ah, tá, não acredito Aí pai Tem bala Aí, aí, aí Cuidado com a mina, cuidado com a mina Eu vi, vi Eu me mandei, eu fugi Teve jeito Parece de bala Parece que os caras pensaram a mesma coisa que a gente né Que maluca Ah, pelo menos agora tem uma metralhadora Tem um inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Tá, tá indo para frente atirando Dá para não separar muito grupo Tá aqui em cima de mim Ele Tá na reta aqui Tá aí crocodilo, tá aí crocodilo Pega ele Inimigo abatido Isso aí Isso aí Ele o cara é pior que eu Vant inimigo ativo Olha, olha, colete aqui pessoal Pegue aquela blindagem, tá? Tô na sua sombra Tô na sua sombra Já tem loadout, já tem loadout Deixa dinheiro na loja aí para comprar Vant inimigo ativo Dá o dinheiro aí Dá o dinheiro aí ó Só pegar aqui ó Tô bem com o inimigo Achei dinheiro Vai, falta bem pouquinho, joga o dinheiro Vocês tão longe, peraí, vou chegar onde vocês tão aí Eita, quase Aqui ó, pega aqui, pega aqui Tem grana lá Foguei É, mas dessa vez aqui foi que tem assim Não tem arma, não tem nada velho Ah, agora a gente tá legal, pelo menos agora a gente tem um pouco de arma meia com ele Não, é, é o loadout, aí vamos avançando ó, passei Todo mundo pegou os coletes lá Opa Opa, opa Costa Em cima Derrubado, derrubado Um derrubado Falta os outros Tem mais um Tem, tem mais um Esse vai lamentar Peraí, peraí Calma Já matei, matei ele Ah, me pegou pelo lado, me pegou pelo lado, grisada Me deixaram sozinho aqui Não, a gente tá aqui, tá olhando você, caralho Ah, eu tô com vocês, mas eu tô desarmado Vamos fazer uma distância dos caras primeiro, depois eu não sei o que que acontece Peguei alguma bicharia aqui Tem alguma coisa perdida aí Tem Pelo menos eu não tô tão desequipado Posso Eu vou na outra casinha aqui, ver se tem alguma coisa Não, não tem nada Olha o arco aqui ó Onde? Cadê? Cabe de marcar Cabe de marcar Alguém pega aquilo ali Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí Tô aí, tô aí, tô aí Tô com medo de ser Pega Ó, tem um outro aqui ó Ó, ó, ó Presta atenção Urso Que? Urso Vem pra security que vai fechar aqui ó Vamo Eu vou caçar lá o troco Ó, tem cara caindo aqui dois a... Ó, tem cara aqui em cima ó Roteiro acabou Contrato fracassado Atacando atirador Boa Traz, traz meu loadout Vem vindo pra cá pessoal Não fique muito pra trás aí Ó, tem gente lá em security Já matei um só que tão indo reviver ele Peguei aqueles cara lá que... Mataram o Roteiro Derrubei Derrubei o do telhado ali ó Do telhado ali, derrubei ó Tô de olho Tem... Gente no Freescurite? Tem Lá ó Ó aqui ó, descendo aqui ó Atacando o alvo Movimento Peraí, peraí, peraí Cuidado, ele tá aí na frente Ele tá aí na frente Ele tá aí na frente Bora Faz o radar não, pô Tá perto aqui Eu vou xixi Ele tá dentro da casa O cara está se aproximando Realocando a zona segura O cara me marcou aqui Tem outro ó Aí zerou ela A estação de compra foi ajustada Eu avisei que ele tava aqui Bora Eu matei um, chegou o outro Ah tá Ó Tinha gente aqui Só um cibata Alguém tem colete aí pra me dar? Eu tô zerado de colete Eu tô zerado de colete Joguei no caminho aí ó Ó, tem mais aqui Tem alguém chegando perto de mim O... perto de mim O Mateus ele tá aí Ele tá sendo caçado Lá em cima ó Ó, não, não, não Tá aqui mesmo ó Três metros pra cima Deu Derrubei, derrubei Aqui eu matei... Eeeeeee Merda Fica comigo Eu mesmo me matei Aí é loucura Pega um coletão dele lá Peguei, peguei Caralho, tinha mais um Ele tá aí dentro Lançando condução Você despistou os rastreadores inimigos Muito bobo O negócio é chegar e fazer uma peneira com o cara Soldado inimigo por perto O teu tá atirando de longe Fuzil de assalto marcado Aquei uma submetralhadora Tá vendo? Possa Não consigo ver da onde eu Pegou da onde? Pegou da onde? Pegou da onde? Viu pra trás Não vi, não vi, não vi Não vi, não vi Não vi Achei Só pode puxar Ô caralho Lá no muro lá De olho no alto Tá, eu não tenho arma acertando a gente lá não Só pega na cara não dá não Eu tô com um negócio do gás aqui, viu? Pegou Tá, já ajudo, já ajudo Achei uma submetralhadora Qualquer coisa a gente segura aqui Nossa, tem dois lá Vai, até aqui eu não vou acertar Minha arma não serve pra isso Batei os dois Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ó os caras pulando aqui Onde? Aham Já era Ó o outro ali na frente, o outro ali na frente Tá ali dentro, tá ali dentro, tá ali dentro A gente tem culpa aí Aonde? Dentro da casinha aí, dentro da casinha Derrubei, derrubei, pegou pelas costas, derrubei Ah, não trava agora, véi Tá bom, cada um na sua posição, pera aí Pera aí que tá travando aqui Pera aí Porra, véi, que merda Vamos morrer aqui, mais Ae, destravou, destravou, destravou Presta atenção, presta atenção, tem muito dinheiro Vamos comprar avante, coisas que prestem Vamos lá, só Aqui ó, ó Compre alguma coisa que presta Achei dinheiro Eu não tenho não Tiro de sniper, tiro de sniper, tiro de sniper lá, ó É, 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 é O negócio é o sniper, porra, deixa Deixar Deixa o sniper comigo Deixa o sniper comigo Fica atirando nele Tempo tá correndo, volta pra luta Todo mundo pra dentro A não ser que gostem de levar tiro Deixa eu te dar uma testada, véi Eu só tenho, eu só tenho 3 mil Joga o dinheiro aí, Fernandes Vou tentar pegar o, um vant lá Pronto, e de novo nada Agora tem, agora tem que atirar nele lá Ai, tomei, tomei de novo Hostil, manobrando Ó, tá dando a volta, tá dando a volta Vai sair aqui, ó Olho no alto, movimento Ali, desceu de paraquedas, desceu de paraquedas Tão correndo os dois aqui, ó A equipe inteira tá ali Galera, tem que marcar, que eu não tô vendo Tem que ver, mano Tá marcado já, vi Derrubei um Derrubei um, derrubei um Derrubei um Me pegou, me pegou, me pegou aqui pelo lado Me pegou pelo lado aqui, ó Já vem, já vem, já vem, já vem me ajudar Tem corte, tem que pegar pelas costas, cara Tá, dentro da casinha, eu desci na casinha e não vi esse cara Eu matei um aqui, só ficou um Siu, 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 peraí agora Só ficou, tem outro, atrás da casinha Tem dois, dentro da casa Joga a granada lá dentro que já era Ih, jogaram a granada de confusão Já era Bah, eu achei que esse final ia dar pra gente, hein Não, não, não